Bem pessoal, é tudo bem com vocês? Deus abençoe. Esse móvel aqui pessoal, é o móvel que eu trabalho com ele, certo? Coloquei ele aqui no chão aqui e a gente vai aqui, vamos aumentar ele aqui pelo menos 15 a 20 centímetros porque eu estou sentindo dores nas costas, dores lombares e dor na musculatura do braço, aqui ó da parte do bíceps, né pessoal, aqui ó, tudo doendo, só de estar com, eu fico com a mão para baixo para poder digitar no computador e escrever. Seja bem-vindo ao canal Faz Tudo na Casa. Eu vi um canal, minha gente, de um fisioterapeuta, colega nosso da profissão aí, né? Na área de saúde, que eu sou professor de educação física e realmente a gente tem que trabalhar com a coluna 90 graus, com as nossas pernas com a coluna formando 90 graus e também o braço com o antebraço formando 90 graus. É um L, como a gente chama. Fazer um risco aqui para os parafusos. serem furados nessa linha aqui. Essa linha vem lá, ó. Já era. Bem pessoal, já furei aqui os seis furos aqui, ó. Um, dois, três centralizados. Para você viver, você tem que estar conectado com o Senhor Deus. Para uma furadeira dessa funcionar, você tem que ligar na energia, energia da terra. Para você viver, você tem que estar conectado na energia do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Como diz Siqueira Júnior. Amém! Um abraço para você, Siqueirinho. Fica bom, Deus abençoe. Pessoal, por que as vezes eu trabalho sem camisa? Ó, trabalhando em camisa todo suado, ó. Calor é o calor medão, hein. Eu vi na minha vida. Quintura aqui no Nordeste é grande. Entendeu a marcação aqui, né pessoal? Ó a marcação que fizemos aí, ó. Faz isso, coloca lá no parafuso. Tá centralizado? Está, faz isso. Por aí tá bom, vamos. Por que não é madeira aqui, ele é... Eita, Jesus Cristo do céu. Olha, pessoal, aqui já tá... Já tá ficando duro aqui, ó. Do mesmo jeito. Sempre eu digo, trabalho acima de tudo. Tá aqui. É o nosso projeto. E vamos lá desvirar, pessoal. Então, pessoal, a ideia é essa aí, ó. Não consigo mais trabalhar camisa. O padrão é esse aqui. Aqui, ó. Aqui está no padrão. Aqui depois eu posso pintar isso aqui depois. Pessoal, não aguentei. Não aguentei mais o calor. Por isso que eu tirei aí a camisa. Não aguento não. Calor desse... Tem condição de trabalhar aqui. A limpeza é Deus amor, né, pessoal? Pegou a perda legal. Então, aqui tá seguro. Deus é por nós. O diabo não presta. Amém. Poxa, eu tô evitando sequeira agora, né? Não pode apertar muito, porque aqui não é madeira, né, pessoal? Tem uma lanterna aí em cima aí. Vem pro favor aí. Tem não? Tem não. Tem só essa grama. Tá lá. É grandona mesmo. Vem aqui, ó. Essa bichona aqui. Vê se ela liga aqui. Vem aqui, ó. Tá pensando que a vida é fácil? Sempre eu digo, a vida não é fácil, não, viu? A gente tá aqui a mais de duas horas desse serviço. Com a dificuldade apertar esses parafusos. Então, pessoal, vou começar aqui a colocar aqui as rodanas. Ó, na chave. Não vai. Ó, não trabalha. Só vai só vai na força bruta mesmo. Muito bom trabalhar com com as mãos também, pessoal. Então, Tchau, tchau. Mãe, não posso falar não, tá gravando, viu mãe? Não de loja não. Mãe? É... Olha, pessoal, olha que altura agora ficou. Agora temos papel, viu? Deixa eu trabalhar mais, hein? Tá gravando aí. Não vai começar nada, não. Seja o meu trabalho. Pessoal, vamos aqui agora ver aqui como é que vai ficar aqui. Deixa eu subir aqui o nosso tripé, pessoal. Subiu aí, pessoal, uns 20 centímetros no nosso rack do nosso trabalho. Se eu fosse comprar, pessoal, um biru, colocar uma mesa, né? Colocar um biru aqui atrás. É muito caro. Olha aqui, ó. Ó, 90 graus certinho aqui agora. A minha mão tava assim, ó. Por isso que doía. Eu tava digitando aqui embaixo, aqui, ó. E agora eu vou digitar aqui, ó. Olha a diferença, pessoal. Então, amém e graças a Deus. Nosso serviço aí, ó. Depois aqui eu vou só ter que ir ali embaixo, ali. Pegar um verniz marrom. Passar um verniz marrom depois. Então já é uma hora da tarde, mais ou menos. Começamos oito horas. Quatro horas de trabalho. Pra gente arquear. Subir esse rack. Olha, pra chegar aos 80 centímetros aí, mais ou menos. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.